Às vezes você está no trilho certo, mas no trem errado. Não repita o que fizeram com você, mostre que você é diferente. Se quiser uma coisa bem feita, faça você mesmo. Aprenda a viver sem as pessoas que vivem sem você. Ninguém vê seus dias de luta, mas vai chegar o dia em que você vai deitar na cama, olhar para o teto e dizer, obrigado meu Deus, deu tudo certo. Tudo o que eu passei, o que eu sofri, o que eu chorei, foi só um preparo para chegar até aqui. Aprendi que não posso exigir o amor de ninguém, posso apenas dar boas razões para que gostem de mim e ter paciência para que a vida faça o resto. Faça todos os dias algo que te aproxime de um amanhã melhor. Seja paciente e confie no processo. Tudo vai dar certo.